Fala galerinha, tudo tranquilo? Tudo bom? Nós estamos por cá no município de Uberaba Aguardando o carregamento Deixa eu te falar, viu? O fogo não tá muito boa não Só tempão de chuva, doidinho Vai vendo isso aí, ó Olha lá, o carregamento é ali, ó Tem dois caminhões lá já E nós estamos aqui no aguarda Mas a coisa tá feia, hein? Ó Olha isso aí Deus queira que não chove, né? Pra nós carregar e poder ir embora, né? Mas olha que vista mais bonita Mais top, hein? Ó Pra quem tá perguntando aí O que é isso aqui Isso aqui é aquele piscinão Que tem nas fazendas, sabe? Aquelas bacias d'água grandona É feito com lona Tá vendo aí? Lona E é fundo, hein? Ali nada, nada Pelo jeito ali não deve dar Menos a menos três metros, não Você tá doido Mas é top, né? Tá vendo aí? O aterro, ó É desse modelo aí, ó É quase redondo Meio oval, assim E é top, né? Dá vontade de pular aqui dentro Tá doido Olha que coisa mais bonita Olha isso Verdinho Essa parte mais verde aí É por quê? Porque é fundo, né? Aqui no começo, ó Dá pra ver, ó A sujeira da lona Mas lá pra baixo, lá, meu amigo Ave Maria Você tá doido? Mas é isso aí, galera Só um videozinho aí Só pra Dar aquela movimentada No canal aí Tamo aqui, né? No Berlândia Aliás Uberaba É o palco do momento Acabando aqui o carregamento Aqui, se Deus quiser Vamos chegar na Itumbiara lá e Fazer o descarrego E partir pra outra Em plena safra é assim Descarrega Acelera Descarrega e acelera É mole não, filho Olha lá a colhideira colhendo lá Vamos ver se vai dar pra ver O celular não é dos melhores, né? Mas eu acho que vai dar pra ver Olha lá Positivo? Olha lá Uma tá indo, uma tá vindo Que vai descarregar lá Naqueles caminhões Que tá lá Lá tem dois Acabou um Tá acabando Tá no segundo agora E o próximo aqui É um companheiro nosso aqui Do Da Meller Depois dois transgrão ali, ó E depois É eu Ahn? Olha aí, ó Coisa mais mulosa do mundo Aí, ó Cê tá doido É É isso aí, galera Beleza? Um videozinho bem curto aí Fiquem todos com Deus Proteção divina pra todo mundo aí Que tá na Trabalhando aí na rodagem aí Os motoristas Pra quem também tá aí na Na cidade aí, né? Em qualquer lugar que cê esteja também Em qualquer trabalho Qualquer profissão Né? Aquela proteção de sempre aí E Boa semana pra nós, né? Tamo na quinta-feira E vamos postando um videozinho Pra vocês aí Beleza? E tchau, obrigado